Quando a verdade Já não mais bater Quando ter caráter Só comprometer Só restar a vontade De matar ou morrer Se todas as portas Se fecharem pra mim E me derrem as costas Dizendo ser meu fim Acerto minhas contas Pra ter mostro a dia Ai, oh, ai, oh, silver Ai, oh, ai, oh, silver Ei, oh, ai, oh, silver Antes que me julguem sem direito à defesa Antes que declarem qual a minha sentença Eu digo pra nós dois, a cidade é pequena Ah, 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 ah Antes que me julguem sem direito à defesa Antes que declarem qual a minha sentença Eu digo pra nós dois a cidade pequena Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL